Mas o que mais me espanta no caso da reação, e a gente já comentou isso, eu e o Paulo, a elite brasileira mostrou uma faceta que me dá... Por quê? Porque a gente está falando do cara que é empresário, que é... Médico. Não confunda o empresário, o médico, o engenheiro, o advogado, o juiz, que apoia o Bolsonaro porque não quer o Lula. Esse é um cara. Esse é um cara. Ele prefere um palhaço de direita do que um ladrão de esquerda. Aí é uma questão de... o que me faz menos mal. Não, vamos falar daquele grupo do mito, que a gente está falando de quem, Edson? 15%, 20% do eleitorado que acha que ele é mito, que briga por causa dele e tal. Esse pessoal. Esse pessoal é aquele extrato nojento da elite. do padrão Maria Antonieta, sabe? Não tem pão? Come brioche. É esse extrato da sociedade que eu tenho... Eu não sei a opinião do Marcos e do Paulo. Eu achava que não existia isso no Brasil. Eu tegen-me ao Brasil. Eu acho que não existe...